TORS RAMEGEL Mas é um vídeo mais esquisito que o outro, não é? Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo Pra falar a verdade pra você A real mesmo, na lata Sobre o TORS RAMEGEL Um depoimento de quem usou o mesmo produto E eu creio que depois de você assistir esse vídeo Nem vai precisar ver outros por aí Bom, eu sei exatamente como é sofrer com o tamanho do pênis Passar noites e mais noites Buscando alguma solução pra aumentar o tamanho do menino E às vezes Até achamos alguns truques Mas que na maioria das vezes Não funciona Gastar uma grana preta com bomba peniana Cápsulas E outros géis também Mas nada dá certo E aí vem a decepção, a vergonha A autoestima vai lá embaixo Se você já passou ou tá passando por isso Eu te entendo totalmente E foi em uma dessas pesquisas Que eu conheci o TORS RAMEGEL E olha, vou te falar Que bom que eu conheci esse produto Depois de 3 meses utilizando Aplicando o dia todos os dias Fazendo os exercícios tudo certinho Eu saltei de 9 centímetros Pra cring 15 centímetros Sei que pra alguns pode não ser muita coisa Mas pra mim foi E é por isso que eu te falo Que se você tem medo de comprar e não ter resultados Ou acha que é alguma farsa, algum tipo de enganação Fique tranquilo Porque eu sou a prova viva de que O TORS RAMEGEL funciona sim E vai te dar excelentes resultados Até mesmo resultados melhores que os meus Pois varia de pessoa pra pessoa, entendeu? Então imagina cara, você chegando ao seu tamanho ideal Que você sempre sonhou Eu vou te falar, é uma sensação top demais Por isso te falo Se você decidir comprar e embarcar mesmo nessa Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar Mas olha, muito cuidado pra você Não tá comprando alguma réplica por aí, tá? Porque pelo sucesso do produto Algumas falsificações acabaram surgindo E aí sim você gastará seu dinheiro à toa Porque esses produtos falsos Não vão te dar resultados Mas pra facilitar pra você Vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo O site oficial do fabricante Onde eu comprei o meu, tá bom? Onde você pode comprar com total segurança E uma dica a mais que te dou Pra você ter ainda mais segurança É que você compra em uma janela anônimo Pois isso passou até na televisão Que é uma forma a mais de segurança Pra comprar pela internet Eu sempre gosto de fazer isso Pra que meus dados não fiquem marcados Em algum site duvidoso e eu perco meus dados, tá bom? É uma dica de amigo aí que eu te dou Bom, e esse foi o vídeo, é bem rápido mesmo Só apenas pra tá te dando aí o meu depoimento Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma Deixe o seu like aí Que vai tá ajudando a chegar pra mais pessoas, tá bom? E no mais, é isso, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui Um abraço e fique com Deus Tchau 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 Tchau